Quero falar de um tema muito importante, Tarcísio. Eu venho falando sobre o risco do fundamentalismo religioso para a democracia no Brasil. Eu venho falando, Chico, que o mundo evangélico, do qual eu faço parte, é diverso, é plural, é popular. Tem um monte de gente simples e séria, trabalhadora, que tem na sua fé a grande força para lidar com as durezas e as batalhas da vida. Mas também tem algumas igrejas, impérios, sabe, Chico? Uma elite pastoral política bilionária que usa a fé para enriquecimento privado, privilégios, vantagens, poder e mobiliza a fé numa dinâmica de ódio, de ataque à diversidade. Mas quero chamar a atenção para um fato gravíssimo, querido Tarcísio. A Igreja Universal do Reino de Deus, que tem milhões de pessoas simples lá, que usam a sua fé para amar e servir, enquanto igreja, Chico, é uma igreja bilionária, que tem até canal de televisão e controla partido político. vai muito além de servir, de amar, cuidar das pessoas ou pregar o evangelho. Tem um projeto de poder ambicioso, político e econômico. Mas olha só, a Igreja Universal tem também um projeto de capturar forças policiais e militares. E eu preciso usar a tribuna para fazer este alerta da gravidade de um projeto chamado UFP, Universal nas Forças Policiais. Um projeto que esta igreja tem. E qual é a justificativa em tese? Assistência espiritual e social às forças policiais no Brasil. Um levantamento feito pelo The Intercept aponta que só no ano de 2023 aconteceram 70 encontros da Igreja Universal com forças policiais, com bombeiros, Polícia Federal, Exército e até mesmo aeronáutica. Detalhe, esses encontros, as tropas participavam fardadas, em horários de serviço e com viaturas oficiais. Quero chamar a atenção para a gravidade disso. É papel político-pedagógico do meu mandato. Alguém com boa fé poderia fazer a seguinte pergunta, Chico. Qual é o problema da Igreja prestar assistência espiritual às forças policiais? Não seria algo digno? Não seria uma função da Igreja? Não estaria abençoando a vida desses profissionais da segurança pública? Eu quero dialogar com quem, de boa fé, faz esse tipo de pergunta. Mas vamos lá. As forças de segurança pública são públicas. São instituições de Estado. Devem servir à cidadania. Devem considerar a pluralidade da sociedade brasileira. Numa democracia real, Chico, a polícia não pode ser capturada, não é nem por uma religião apenas. Não pode. Mas por uma Igreja. Isso pode gerar muitas distorções. E aqui, respeitando a fé do povo simples, trabalhador, que vive a sua espiritualidade, que dobra o joelho, pedindo a Deus ajuda para viver e viver com dignidade, respeitando, eu quero também dizer que eu já vi líderes da Universal atacando padroeiros e santos da fé católica, atacando as religiões de matriz africana, atacando o samba, a cultura popular, e numa lógica de batalha espiritual, teologia do domínio, combate ao mal, guerra ao inimigo, fomentando uma religiosidade bélica, ofensiva, violenta. Agora imagina isso, querido Chico Alencar, que tem uma fé comprometida com o povo, que respeita o Estado laico, a democracia e a diversidade. Imagina essa lógica, Chico. Combate ao mal, inimigos devem ser eliminados, batalha espiritual e domínio. Imagina essa lógica nas mãos de um profissional de segurança pública armado e que tem a legitimidade do Estado. Onde isso pode chegar, Tarcísio? Está muito além de assistência. Eu acho, tenho certeza, de que os profissionais de segurança pública precisam, sim, de valorização profissional, valorização salarial, condições adequadas de trabalho, assistência psicológica. Eu trabalho por isso na Comissão de Segurança Pública. porque isso aqui é outra coisa. É uma relação estranha de um projeto religioso que tenta se apropriar do Estado e tenta se apropriar das forças policiais. Imagina, como é que alguém tomado por essa moralidade vai olhar para um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, vai olhar para a diversidade popular, para o samba do Rio de Janeiro, para as manifestações culturais populares e para dialogar até com a religiosidade do povo. Peço ao presidente, senhor presidente, se for possível, 30 segundos para fechar o meu raciocínio, por favor. Só para pensar o seguinte, dialogando com irmãos evangélicos, numa lógica de religião mesmo. Imagina se fosse o contrário. Você tem uma expressão religiosa minoritária na sociedade. Você gostaria que uma outra religião, se apropriasse do Estado e das forças de segurança e impusesse a você a moralidade desta outra religião, é só desejar para o outro o que você deseja para você. Esse projeto da Universal é perigoso, tem cheiro de milícia religiosa. Gente, raramente eu peço essa bondade, vou terminar em 10 segundos, palavra de socialista. Esse projeto tem cheiro de milícia religiosa. Gente com mentalidade bélica, com arma na mão. Nada a ver com fé, nada a ver com Estado laico e democracia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.